O número que o senhor apertou não existe. Confere no papelzinho se o número tá certo. Não, o número tá certo. Eu anotei certo aqui, ó. Mas não tá indo. Errou de novo, senhor. Comisário, essa urna aqui tá com defeito. Não, a culpa não é minha. A culpa é a sua que não sabe votar. A sua função era escolher um número que corresponde a um candidato, vir aqui, apertar esse número e apertar confirma. Se o senhor não tem capacidade pra isso, a culpa não é minha. Será que isso daqui é o quanto? Isso é seis? Isso daqui é seis ou é nove? A gente tem o dia inteiro, senhor. Fica no seu tempo, tá? Ah, agora foi. Ih, meu Deus, errei!